O mundo da animação sempre foi rodeado por muitos mistérios, alguns deles fomentados por fãs e outros propositalmente fomentados pelos produtores para gerar um pouco mais de engajamento com a produção. No vídeo de hoje eu vou te contar os principais mistérios dos desenhos animados que foram efetivamente resolvidos, então se tu tem alguma dúvida esse vídeo é o momento para te sanar elas. E claro eu vou começar com uma das principais curiosidades porque todas as princesas da Disney são órfãs de mãe. Além de histórias envolvendo príncipes e animais no bosque, as princesas da Disney tem mais uma coisa em comum, muitas delas são órfãs de mãe. Trate-se de uma condição presente ao menos na Branca de Neve, Cinderela, Bella, Jasmine e Ariel. Em uma entrevista o produtor da Disney, Don Han, disse que tal particularidade nas tramas provavelmente decorre de um trágico acidente ocorrido na vida de Walt Disney. Ele comprou uma casa para os pais e ordenou a realização de algumas reformas no imóvel, entre elas alterações no forno da cozinha. Contudo, houve um vazamento de substâncias químicas e apesar de os pais de Walt Disney terem saído inicialmente ilesos, sua mãe acabou falecendo posteriormente em consequência da intoxicação. Apesar de triste, a explicação faz sentido. Porém, vale lembrar que a maioria das animações da Disney são inspiradas em contos de fadas tradicionais e as histórias originais já eram contadas dessa maneira. Eu aposto que vocês já se perguntaram por que Garfield odeia segunda-feira. E aposto também que vocês já participaram daquela comunidade no Orkut em que Garfield era o garoto propaganda dizendo eu odeio acordar cedo. Deixa aí nos comentários se tu participava dessa comunidade. Garfield, aquele gato tão preguiçoso quanto o comilão, não faz outra coisa a não ser ver televisão e dormir na poltrona. Isso quando não tá comendo, claro. Só que seu amor por lasanha não é maior do que seu ódio pelas segundas-feiras. Mas de onde será que vem toda a implicância do personagem com as segundas, já que todos os dias são mais ou menos iguais para ele? Seu criador, Jim Davis, explicou, as segundas-feiras são apenas uma lembrança que a vida dele, ou seja, o Garfield, é sempre a mesma, um ciclo que se repete. Mas por alguma razão, apesar de sua vida ser igual todos os dias, especificamente na segunda-feira as coisas horríveis tendem a acontecer fisicamente com ele. E se vocês assistiam Garfield na época, vão entender que realmente é verdade. Na segunda-feira, sempre alguma catástrofe acontecia com ele. Partindo pra próxima curiosidade, voltamos pra Disney. Tarzan é realmente o irmão mais novo de Anna e Elsa? Na animação Frozen, Uma Aventura Congelante, os reis de Arendelle, pais de Elsa e Anna, perdem a vida após sofrer um acidente. A embarcação em que eles estão afunda no oceano. No entanto, a teoria segundo a qual todos os filmes da Disney são ligados entre si, levou a crença de que os pais da Elsa e Anna tinham sobrevivido ao acidente, deixando o local do naufrágio como uma lancha. Segundo a tese, a rainha teria dado a luz ao outro bebê, que anos mais tarde se tornaria o Tarzan. O rumor até tem lá sua lógica, mas no vigésimo aniversário do longa Tarzan, o co-diretor da produção, Chris Buck, desmentiu o boato, pedindo desculpas por tê-lo mencionado no ar em certa ocasião e garantindo que aquilo só tinha fundamento na sua própria cabeça. Mais um caso que o produtor fomenta um boato e depois desmente ele. O próximo mistério é um pouquinho mais novo. Por que a filha do seu sirigueijo é uma baleia? Nenhum episódio do Bob Esponja Calça Quadrada explica diretamente o fato de Perola e seu pai, o seu sirigueijo, serem de espécies diferentes. Mas alguns membros da produção do desenho fizeram um esclarecimento. O seu sirigueijo foi casado com a baleia, a mãe de Perola. E apesar de Steven Hillenburg, criador da animação, já ter recebido muitas mensagens de fãs pedindo um episódio com a história de origem de Perola, ele nunca se convenceu da ideia. O mais provável é que Perola já era nascida quando seu sirigueijo casou com a mãe dela, o que ocasionaria que ele é o pai de criação dela e não o pai biológico. Outro mistério um pouco mais atual é onde estão os pais de Arnold? Até antes do filme Ei Arnold na Selva, a única coisa que sabíamos sobre os pais de Arnold é que eles se chamavam Miles e Stella e que ambos desapareceram quando participavam de uma missão humanitária na América Central. Eles tinham ido até a região para tratar de indígenas acometidos pela estranha doença do sono. Foi graças ao filme que Arnold e todos nós descobrimos que seus pais não estavam totalmente perdidos, e sim também sob o efeito da doença do sono. No fim das contas, o garoto consegue reencontrar os pais e voltar com eles para casa. Um mistério que acabou tendo um final feliz. Chegando quase ao final do nosso vídeo, eu tenho certeza que vocês já se perguntaram o que existe no chão do mundo dos Jetsons. No desenho, as pessoas do ano de 2062 já vivem em edifícios suspensos no ar, usam carros voadores e levam uma vida que praticamente só acontece a muitos metros acima do nível do mar. Mas então, o que acontecia lá embaixo, no chão? Isso é mostrado em alguns episódios, nos quais o telespectador tem a chance de ver, por exemplo, um homem aparentemente em situação de rua e uma ave andando pelo asfalto reclamando do trânsito intenso lá de cima. Pois é, o mundo do chão realmente existe e é um tanto quanto movimentado, mas eu gostaria de ver algum filme ou uma nova animação que explorasse um pouquinho mais disso. E por último, mas não menos importante, qual é a raça do Scooby-Doo? A raça daquele que é um dos cachorros mais famosos da televisão é dog alemão. Entretanto, muita gente sempre especulou se tal informação era mesmo correta, pois o personagem apresenta características físicas que não condizem muito com aquela raça canina. O criador do desenho Yu-Au, Takamoto, revelou que ao desenhar Scooby-Doo, contou com a consultoria de um criador de dogs alemães, que indicou quais seriam as características de um cão com um pedigree. Porém, Takamoto queria que Scooby fosse justamente o oposto disso, e isso fez com que o personagem fosse desenhado com costas curvas, patas arqueadas, um queixo pequeno e uma cor totalmente peculiar. Ou seja, ele é da raça dog alemão, mas na verdade também não é. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse, e claro, comentem aí o que vocês acharam, faltou alguma curiosidade? Deixem aí nos comentários que a gente sempre lê e tenta responder todos os comentários. Um grande abraço, até a próxima e tchau!